Aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, e hoje é dia de Smile vs Gods, Slidax de um lado, o vulgar do outro, Stimmer, Cão, Iekaflip vs Iop, Forja Lança e Super Mago, mano. E de um lado a gente tem a primeira escolha Stimmer, do outro lado a primeira escolha Iop, ou seja, teoricamente o time de Stimmer teria uma vantagem aqui, mas não sei dizer, mano. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual, vamos ver como é que vai jogar o Xanol nesse Stimmer aqui, se vai jogar full defesa ou não, aparentemente é um Stimmer de terra, porque o bloqueio está alto, a resistência crítica e a empurrão também estão altas, tá ligado? Mas ele está usando o escudo para resistência corpo a corpo, para fechar a resistência de terra lá também, por conta do Forja, que provavelmente se fosse um Forja corpo a corpo seria de terra. Mas bom, a gente tem o Voltec de um lado na Gods, que está jogando de azul, Quenta no Super Mago e o Vulgar no Iop, vale dizer também que o Quenta é meio Super Mago, o Quenta era o melhor Super Mago lá da Rafale, na época de ouro da Rafale, enfim, é o Quenta da Rafale, tá ligado? Que está jogando hoje com a Smile, e do outro lado, com a, desculpa, com a Gods, e do outro lado a gente tem o Zidax no Killorf, o Xanol no Stimmer e o Garu no Ekaflip, mano, e o Killorf já vai tomando um Dig Joy Popoi, mano, tomou bastante dano para o Forja Lança, que está batendo terra e água com o conjunto de Ulan, bem interessante aqui, não é um Forja Lança corpo a corpo, né? Igual a gente tem visto normalmente aqui no KTA Liga Ouro. O Iop tem 5.500 de vida máxima e o Killorf também está jogando de agilidade, o que também é um pouco diferente do Killorf de água, que tem sido bastante comum. Só que o Killorf de agilidade, mano, sozinho, se ele usar gangrena, ele passa 50% de erosão no adversário, tá ligado? Então, é muita coisa. Ele não deu gangrena aqui por enquanto, mas já deixou 20% de erosão no Iop, mais uns 10% da vida da erosão, tá ligado? Natural. A vida máxima do Iop caiu de 5.500 para 5.180 já no primeiro turno do Killorf aqui. O Quenta já colocou um guardião elementar, vai batendo a distância ali no Killorf, causando bastante dano. Vale dizer também que o Killorf não está erogido e que o Uper Mago conseguiu finalizar o Batiscafo do Stimmer, mano, porque o Uper e o Forja bateram ali, né? O Uper com as invocações e o Forja com os danos em área. O Batiscafo, que é a torre de defesa e a torre de escudo ali, já foi embora. O Ekaflip podia ter batido por aqui com um garrafo, né, rugido, ferido lá, bateria curando e batendo, mas eu acho que ele vai dar um Miayai, talvez, um Odor. Vamos ver o que vai fazer o Garu. Invocar um gato também seria uma boa torta. Ah. O Garu está usando escudo de dano corpo a corpo, mano. Acetado, o Ekaflip é de agilidade, mano. Não é o Ekaflip de índio com curas, mano. É o Ekaflip agilidoso, rapaz. Muito erosão na Smile, coisa de maluco, tá? E aí o Iop também está de agil, mano. É o jogo da agilidade, velho. De um lado teve o Ekaflip e o Killorf erodindo o Iop. E o Iop, na contrapartida, erodiu os dois adversários, tá? Legal o Mulob e o Carvalho Mole. É, para quem não está entendendo nada também, porque os caras estão usando o item Mulob, o item Carvalho Mole e esses mascotes de prospecção de aparência. Isso aí não é os itens deles, não, tá? Eles estão usando isso aí de skin, mano. Acho que é meio biótico. Eles participaram de um torneio chamado... Ah, é um torneio que tem ao mesmo tempo que tem o Qualifier, tá ligado? E daí, como ele é um torneio menos expressivo, com os times da Liga Ouro que não estão jogando Qualifier nem nada. É um torneio mais showmatch, coisa assim. Os caras jogam até meio que trolando algumas partidas. Valia de prêmio só essas skins, mano. Skins pro servidor de torneio. Aí é a skin do Bolobo e do Carvalho, que normalmente não tem, tá ligado? As contas normalmente não tem esses itens. De um lado, o Kilotech do Zilidax tem 2.700 de vida e 4.100 de máxima. E do outro, o Yop do Vulgar tem 4.100 de vida máxima, porém começou com 5.5, né? E 3.300 de vida. O Voltec já deu o abraço de Valkyrie ali pro seu aliado. E vamos ver o que ele faz, mano. Jogou a lança, bateu em área, puxou a lança. Chega a vez do Zilidax, cara. 1.550 de vida, 3.600 a máxima, 200 de escudo. A primeira coisa que ele faz é se proteger com peluja em protetora. Ele também entrou no modo animal pra remover 2 turnos de duração de efeito do Prostproc. Lógico, pra remover as erosões. E vai pra cima pra bater no Yop, hein? E tá batendo demais o Killorf, que isso? Bateu muito, deu muita erosão, deu muito dano. Se curou alguma coisa enquanto batia. A Upper Maga é forçada também a já proteger o Yop ali de lado. Colocou contribuição no Xanol. Veio pra cima. São 5 APs no Quenta ainda. Vai batendo, vai fazendo combinações elementares, tira status do Killorf, causa muito dano e segue o baile, velho. 1.535 de vida pro Zilidax. Nossa, tomou 400 de dano o Guardião Elementar. Que isso? O Guardião Elementar tá bombado, rapaz. O Eka já é forçado a mandar o Contra-Golpe. Vale dizer que esse Eka Flip não cura muito, tá ligado? É um Eka Flip de agilidade. Mas ele mandou o Contra-Golpe pro Forro Roda da Fortuna. 9 APs pra ele, 5 de movimento. O Yop tem 2,300 de vida e 86 de escudo. O Yop ainda pode... Ahn... Buffar... Nossa, mano. O Eka Flip tá usando até rugido, cara. Muito diferente isso aqui, tá? Buffou potência no rugido, foi batendo, foi tirando o Yop de perto do Killorf, mas o Yop também não fica preso. Aliás, ficou um pouco preso, sim. Mostrou que ele tava esquivando tudo, mas agora mostrou ele preso. Ahn... E é isso, cara. 2.000 de vida pro Vulgar. 2.700 de vida a máxima. Do outro lado. O Zilidax tem 3.300 de máxima e 1.100 de vida, mas tá com 1.300 de escudo também. Boa, Domingola. Salve, Dê! Chegando em quase 3 anos por aqui já. É isso. Bora que dá-lhe que vamo que dá-lhe. Bora que dá-lhe que vamo que dá-lhe, Calica. Seja bem-vindo, Denny Boy. Muito obrigado pelos 34 meses, mano. Bom domingo pra nós, cara. Valeu demais pela moral. Boa sorte nesse mês. E tamo junto, Denny. E aí, tranquilo, velho? Vez do Yop, mano. Ele mandou o Eka Flip de lado, deu o anel destruidor e bufou a vitalidade, mano. 1.100 de vida bufados no Yop aqui, gritou na vitalidade, né? Teve umas urs dela também que eu não falei, mas enfim. O Xanol já coloca uma guardiã. Sobretenção nela. Vai mudar bastante cura no Killorf agora. 800 e pouco de cura. Vai bufando o PM também para o cachorro. E a torre ainda vai curar mais um pouquinho no final do turno, né? Porque tá na visão. A torre vai curar tanto o Killorf quanto o Steamer, né? O Steamer também tá meio prejudicado ali. Mas já recebeu as curas, recebeu a vida extra da sua torre. E quem joga agora é o Forja Lança do Voltec Prime, velho. 12 PAs para o Forja. Avançou. Jogou a Lança. Erosão em área. Mano, esses dois times aqui, eles estão se degladiando, tá? Tá sendo uma trocação de pancada aqui que, pelo amor de Deus, mano. O Forja ainda puxa a Lança de volta. Coloca ela pelos caminhos do Killorf ali. E bufa 700 pontos de escudo para o Yop. Que turno do Forja Lança. Jogou muito bem também. Vezes o Slidax, cara. 2 e 400 de vida. 200 de escudo para ele. Próximo a jogar o Permago do Quenta. O Slidax vai usando liberação para se livrar dos seus adversários. Ele pode trocar de lugar aqui com o Steamer. E chegar no corpo a corpo do Yop novamente. É isso. Trocou de lugar. Bateu a distância e pegar a carga de Ébano. Bateu corpo a corpo. Bateu passando o Ébano. E ficou por isso. Vezes da Upper Maga. São 13 pontos de ação para o Quenta. Beleza demais dele. Beleza demais, velho. O Quenta vai para longe. Pega a Runa. Se teletransporta. Chega no Killorf. São 8 PAs para a Uper. Vai batendo. Vai bufando o Guardião. Causando... Nossa, é Super Maga também. Pelo amor de Deus. Rolou uma torrente arcana aqui. Arrebentou o Slidax. O Guardião Elementar. Baixe no Xanol. Baixe na sua torre. Chega a vez de Kflip. O Killorf tem 1.145 de vida. O Yop 2.766. Vai dizer que o Yop tem 1.100 de vida bufada. Praticamente 1.200. Mas é uma oportunidade muito boa aqui. Para o time da Gods virar o jogo, velho. A Smile estava indo bem demais até agora. Mas existe um mundo aqui que o Yop vai fazer o de um off. Tá ligado? Uma bagunceta. Mais o Eka Flip do Garu também. Sabe muito o Garu, né, velho? Tirou o pé dos caras com o Odor. Trocou de lugar ali com o Super Maga pela Lança. E deu sorte de Kflip no Yop, mano. O Yop, por sua vez, vai colocando erosão ali nos caras. Aliás, vai batendo Janel Destruidor, bufando o Ébano. E já vai passar o Ébano no Killorf também. Sobe o Webcam, velho. Pô, é sério? Não tá nem pegando no jogo, velho. O Yop bateu, se escudou e beleza. Vou dar um zoom aqui, ó. Pronto. Chega a vez do Steamer. O nome do torneio que os caras ganharam as skins chama Gold Cup. O cara falou ali, espectador. Lá vem o Dick. Janel já deu blindagem no Killorf. Vai dar Dick agora. E ficou por isso. Voltec, nove pontos de ação para o Forja. Oito de movimento. Puxou uma alandragem. Correu um pouquinho o Forja aqui. Vai pegando em distância. E tacou a lança de longe mesmo. Quinze PAs para o Slidax. Mas tá preso pela lança e o Eka, né? Ele preferiu finalizar a lança. E aí também ganha escudo por conta do Dorigami. Já gruda no corpo a corpo do Yop novamente. São oito pontos de ação. Vai dando mais erosão. Bastante dano. Seis PAs para o Slidax ainda. Ele tem mil e trezentos de escudo e novecentos de vida. Sacou um desvivamento que não deu crítico e uma carcacinha para terminar o turno. Joga agora o Quenta com o seu Opermago. Dez PAs para salvar o Yop e bater no Killorf talvez. Ou preparar o próximo turno, né? Já que a partir do turno do Eka, os caras vão tudo ganhar PAs extra, né? Também. E o Killorf vai estar tomando mais danos, velho. É, eu acho que vai dar... Se continuar assim, eu acho que o Killorf vai ser finalizado, mano. Agora você tem tudo para ganhar o jogo. E de novo a gente vê os Steamers jogando de defesa, né, velho? Eu falei antes de começar a partida que o Steamer, pô, tinha que ser de erosão, mano. Vai com todo mundo erodindo, causando o máximo de dano possível. Porque o Steamer de defesa não é muito defensivo, tá ligado? Ele não defende muito bem, mano. Então, pô, se estiver batendo, estiver erodindo, é muito melhor do que ficar só defendendo os caras, tá ligado? Porque, como eu disse, não defende bem. E não precisa estar focado para ficar defendendo. Basta ter pelo menos um Batiscaf, pronto, tá ligado? Mas aí os caras não têm defesa. E a partir de agora, o Killorf deles toma mais dano. São 16 AP no vulgar e ele pode dar Zelish ainda, tá ligado? Com o Killorf tomando 150% de danos. 866 a vida do Killorf. O Jop ainda tem 3 APs, mano. Tem que renovar uma vida aqui, né? É o que ele faz. Renovou a vitalidade. Ficou por isso. Vez do Steamer. O Killorf tem incríveis 1.100 de vida máxima, enquanto o Jop tem 3.066. Mas desse 3.000 do Jop também, 2.400 é de vida bufada, tá ligado? Então, pô. 3.000 menos 2.400 é 600 de vida máxima, tá ligado? O Jop tomou mais erosão que o Killorf até agora. Porém, o Jop tem mais recurso pra ficar vivo nesse tipo de situação, cara. É doideira. Mas aí agora o Steamer coloca a sua arpoadora no máximo. Já bateu no Jop, removendo um turno de duração de efeitos. Causa dano em área. Bateu de novo. E ficou por isso. Eu acho que o problema maior aqui, cara, é que o Forja Lança vai finalizar o Killorf, tá ligado? Não há quem o impeça de fazer isso. E aí a vantagem fica pra Godz. 6 pontos de ação pra causar 200 de dano. Era uma vez o Killorf xadrez. O Slidax foi finalizado. Próximo a jogar o Quenta. O Jop já foi bufado com o Abraço de Valkyrie. Aí agora o próprio Rupert pode escudar alguma coisa ao seu amigo. São 16 pontos de ação pro Super Mago. Ele pode até bater tudo no Steamer, tá ligado? Que só tem 2.200 de vida. Vamos ver como é que vai seguir o game aqui, cara. Lembrando que o único que remove aqui na Smile é o Steamer, velho. O jogo vai ficando muito bom pra Godz, cara. No confronto direto ali, né? É difícil. É, mas tem isso também, né? Pode ser que tenha uma troca aqui. O Uper não protegeu nada o Jop lá. Acho que não tinha como curar, sei lá. Não deve estar usando tratamento rúnico nem nada. Então o Ekaflip precisa apenas causar, tipo, 400 de dano ali no Jop, tá ligado? Porque ele vai perder 1.197 de vida. Causar uns 200, 200 e pouco, 300 de dano. Já é suficiente pra ter uma troca. Só que vai ficar aqui, Lorf. Aliás, Ekaflip, Steamer versus Forge e Uper. Gato de cura, filho. Bota. 3 horas pra botar o gato curandeira. Pra ter colocado antes de se empurrar pra curar o Steamer junto, tá ligado? Vez o permago, velho. E aí aqui a Smiles recupera um pouco. Ainda assim joga em sequência também, tá ligado? Então o Steamer já joga agora. E tá tudo igual. Eu acho que o time de Forge e Uper Mago talvez tenha um pouco de vantagem, mas não sei quanto também, né? Porque aqui você tem mais defesa, talvez, né? No quesito cura. O Xanol foi ganhando o PM de bônus da sua torre, ganhou vida extra também. A Guardiã cura o Ekaflip e cura o Steamer. E quem joga agora é o Forge a Lança. O Forge já foi ligeiro porque ele já vai finalizar o gato puxando a Lança, tá ligado? Já vai finalizar o gato de cura aqui, o Voltec. Sem contar que ele tá batendo nos dois adversários de uma só vez, tá ligado? Doze PAs pro Voltec. Joga, aliás, pro Quenta que joga agora. Ixi, metragem caiu, velho. Metragem caiu, galera? Vou salvar a live. Ai, caiu foi tudo aqui, não sei o que tá acontecendo, velho. Bom, galera, a gente não viu o finalzinho, mas a Godz ganhou no final das contas. Só pra terminar o vídeo, a live caiu do nada. Deu uma travadinha, mas, tipo, teve aquele turno de vantagem batendo em área ali. E daí os caras da Smile viram que não iam conseguir ganhar e quitaram da partida. Ela nem foi ao fim. Então, deixa o like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Até o próximo. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Fui!